Milhares de pessoas compareceram ao funeral de um jovem de 15 anos que estava em coma desde junho. No ano passado, ele foi ferido pela polícia em um protesto contra o governo islamita conservador de Recep Tayyip Erdogan. A multidão se reuniu num bairro operário de Istambul, onde Berkin Elvan morava. O protesto incluiu gritos hostis ao primeiro-ministro em situação frágil por um escândalo de corrupção. Mais de 250 pessoas foram detidas desde a noite de terça-feira durante as violentas manifestações em várias cidades turcas. Os ativistas voltaram às ruas depois da morte do adolescente de 15 anos. Milhares de pessoas se reuniram de forma espontânea em várias cidades turcas depois do fim da agonia de 269 dias do jovem que ficou em coma. Berkin Elvan foi gravemente ferido na cabeça por uma bomba de gás lacrimogêneo durante os protestos contra o governo em junho de 2013. Ele é a vítima mais recente da repressão das manifestações iniciadas na Praça Jeze de Istambul. A morte levou a sete o número de mortos durante os eventos que deixaram mais de 8 mil feridos. Um policial também morreu nos protestos. Analistas já haviam antecipado que o funeral do jovem em Istambul poderia virar uma grande mobilização contra o governo. Depois de permanecer em silêncio, o governo reagiu nesta quarta-feira ao falecimento do jovem com o porta-voz classificando a morte como um incidente triste que envolveu uma criança e deixou a Turquia de luto. Os protestos voltam a se intensificar a menos de três semanas das eleições municipais de 30 de março. Além disso, os turcos voltam às ruas no momento em que o governo de Erdogan enfrenta um escândalo de corrupção sem precedentes.